Cumprimentar o vice-presidente da República, general Milton Mourão, e parabenizá-lo pela sua apresentação. Porém, vice-presidente, essa apresentação é de quem está iniciando o governo. Nós estamos com três anos de governo. E efetivamente, nós não vimos nenhuma ação para resolver os problemas da Amazônia, que inclusive foram bem diagnosticados na sua apresentação e com o qual, em geral, eu tenho concordância. Então, eu acho que está faltando um plano estratégico para a Amazônia. Qual é o plano estratégico? É a defesa do meio ambiente, é a defesa das áreas indígenas e, logicamente, dos indígenas. E a gente está vendo aí os Yanomami morrendo em situações dramáticas. E é a questão do desenvolvimento, do desenvolvimento sustentável, que garanta a sobrevivência dos 20 milhões de brasileiros e brasileiras que lá habitam. Então, o que está faltando a esse governo é ter uma proposta, um plano para a Amazônia. Por isso que se chega na GLO, que é um total improviso. E por isso que a GLO não leva a nada. Então, efetivamente, eu acho que é necessário um plano que seja estratégico. E esse plano ainda, esse governo deve ao Brasil. Talvez eu tenha, não tenha me feito entender corretamente, deputado, mas nós possuímos o plano estratégico. Eu apresentei o mapa estratégico. Ali estão todas as grandes ações, as grandes políticas para esta década, de 2020 até 2030, abrangendo a preservação, a proteção, o desenvolvimento sustentável e a cooperação amazônica. Esse é o plano estratégico. Existe um plano do governo, que é o nosso Amazônia, que trabalha nas ações estratégicas imediatas, de busca de fontes de financiamento, de efetividade no combate aos ilícitos, do ordenamento territorial, da impulsão para a bioeconomia. E existe o plano operacional, o Amazônia 21 e 22, que busca congregar as agências de fiscalização com os organismos policiais, no sentido de combater os ilícitos que estão ocorrendo. Então, são os três níveis de planejamento. Não é algo que nós vamos colocar para o futuro. Isso já vem ocorrendo, foi colocado já desde o começo do nosso trabalho. A segunda questão, general, eu diria que recorrentemente se fala de ameaça externa na Amazônia, de tentativa de outros países terem ingerência na Amazônia. Efetivamente, nós gostaríamos de saber o que de concreto o senhor tem a dizer sobre isso. Afora questões de missionários na Amazônia, de ações de igrejas, efetivamente ações de países, com o objetivo, medidas que foram tomadas ou propostas por outros países em relação a essa questão. Porque, até agora, nós vimos que foi o governo abandonar o Fundo Amazônia. O governo abandonou o Fundo Amazônia e deixou de ter qualquer tipo de cooperação internacional, que seria muito interessante que tivesse. em relação à ameaça externa, como o senhor citou, efetivamente, a ação dos países, as ameaças hoje, da intervenção que pode haver, elas estão no nível do discurso, da propaganda, de toda a retórica que ocorre em relação ao nosso país. Eu só posso dizer, não, mas isso é culpa do seu governo, vice-presidente. Não, isso ao longo dos últimos 30, 40 anos, nós temos visto diversas manifestações de autoridades de outros países a respeito da nossa Amazônia. Além disso, vamos olhar assim, estrategicamente, que eu procurei mostrar aqui na minha apresentação. Existem poucos espaços abertos no mundo que encerram uma grande quantidade de recursos. E a Amazônia é um deles. Nós temos ali 5 milhões de quilômetros quadrados, onde vivem pouco mais de 23 milhões de pessoas. Então, é uma população extremamente rarefeita. Hoje, se o senhor me perguntar, alguém vai querer chegar e vai trazer gente para ocupar a Amazônia? Hoje, eu não vejo isso. Mas poderá ocorrer no futuro, se a gente não se preparar. O senhor citou a questão do fundo Amazônia. Realmente, houve um desmantelamento da governança do fundo. E, desde então, eu tenho tentado reconstruir essa governança, numa conversa constante com os representantes da Noruega e da Alemanha, que são os dois maiores doadores. E estou já pensando também em termos um fundo com recursos nossos, aqui dos nossos bancos privados, dos bancos públicos, com uma governança estabelecida, de comum acordo com todos, que a gente consiga, então, ter recurso para o financiamento aos projetos de desenvolvimento que ocorrem lá na Amazônia. E o terceiro ponto, senhor vice-presidente, é qual é o sinal que o governo dá quando afasta o delegado superintendente da Polícia Federal do Amazonas, Alexandre Saraiva, que estava abrindo uma investigação contra o ex-ministro Salles por tráfico de madeira ilegal, contrabando de madeira. Qual é o sinal que isso dá? Qual é o sinal que dá o presidente da República quando proíbe o Ibama de destruir máquinas que operavam garimpo e desmatamento ilegal? São essas minhas perguntas. Em relação à destruição de máquinas de garimpo, nós não deixamos de destruí-las. Nós as destruímos quando tinham. É óbvio que, em algum momento, o presidente da República andou se manifestando de forma contrária a isso. Mas nós fizemos o que tinha que ser feito. VOLA PORTO RÁGOS! 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 Legenda Adriana Zanotto